O caminho, a amada de eu encontrar, eu me lembro da sextiva que um dia aprendi lá. Hoje já está formado, em mina bestia e ensinado. Agora tem uma família, agora posso me orgulhar. Uma viva que irá, que se chama Aruana, que prometeu esperança. O meu nome é leal, mas o leal de Aruana, camarada. É viva meu Deus, viva meu Deus, camarada. É viva meu mestre, viva meu Deus, camarada. É viva meu mestre, viva meu mestre, wiva meu mestre, viva meu mestre, camarada. É a capoeira, é a capoeira, camarada É foda-se paulou, é foda-se paulou, camarada Sabe jogar, é sabe jogar, camarada É a capoeira, é a capoeira, camarada É galo-canto, é baro-canto, camarada É foda-se paulou, é foda-se paulou, camarada É hora e hora, é a capoeira, camarada É foda-se paulou, é foda-se paulou, camarada É mamãe-mó, é mamãe-mó, camarada Joga bonito é o que roubei Joga bonito é o que aprender Eu vou jogar por mim, eu quero ver 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 O que é um beijo? 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 Obrigado.